Nesta semana, a EMATER recebeu a visita da EPAGRI. O gerente de planejamento e o coordenador de pesquisa da empresa responsável pela extensão rural em Santa Catarina foram recebidos pelo diretor técnico da EMATER. O encontro serviu para a troca de experiência entre as duas instituições. Recebemos a equipe da EPAGRI de Santa Catarina, colegas representando o setor de planejamento, o setor de pesquisa da nossa instituição Coirmã, onde tratamos assuntos que não são de interesse comum, principalmente uma metodologia que a EPAGRI de Santa Catarina utiliza, que é o balanço social associado ao relatório das atividades que presta naquele estado. Então, entre outras atividades comuns que nós temos, o objetivo é aperfeiçoar cada vez mais as nossas formas de assessoramento, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto no estado de Santa Catarina. Uma caminhada conjunta que se tem, desde a criação dos sistemas de extensão rural no Brasil, se tem essa prática de promover intercâmbios e promover troca de conhecimento e troca de experiências. O objetivo da nossa visita aqui é conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, e como somos praticamente empresas irmãs, fazer uma troca de experiência no sentido de estreitar os laços, obviamente, e também trocar informações sobre as coisas que funcionam, as coisas que não dão muito certo, os desafios, as conquistas que tivemos e quais são os próximos prazos para a agropecuária do Sul do Brasil. Também participaram da reunião os gerentes estaduais da EMATER, das áreas técnica, de tecnologia da informação e de planejamento, além do chefe de gabinete e do assessor da instituição, respectivamente, de GEDA Lisboa e Célio Colli.